Vai começar o combate Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar suave de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão Vai no chão Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar suave de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 3, joga, 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 joga o popotão Finaliza quando vai no chão Vai no chão Joga, joga, vai Finaliza quando vai no chão Vai no chão Quenta uma surra de bumbum? Round 2, yeah Finaliza quando vai no chão Vai no chão Round 1, bota pra tremer, 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 tremer O que é isso?